Aí amigos, olha pra você ver, aqui estou aqui de frente no pátio da cidade dos Romeiros Veja aí a chegada do trenzinho, tá chegando da Basílica aqui na cidade dos Romeiros Eu passei que vocês tem da Basílica até aqui, beleza? Estou mostrando pra vocês a chegada do trenzinho, pra um passeio que você chega até a cidade de Romeiro Aí pra vocês verem, beleza? Gente, aqueles que não conhecem a cidade Aparecida, a gente manda vídeo e pra aqueles que conhecem, mata a saudade A gente manda vídeo também gente, a gente manda vídeo pra todos, beleza? E aqui é o ponto final do trenzinho que sai da Basílica que tem aqui Aqui o povo desce e entra dentro da cidade do Romeiro, beleza? Aí lá dentro também tem outro trenzinho também Vocês assistiram o outro vídeo aí que eu vou postar mais tarde um pouquinho Vocês vão ver, beleza? Aí lá desembarcando, ok? E é isso aí gente, comente aí Eu quero agradecer a todos que comentam meus vídeos, que assistem os meus vídeos Aqueles que escrevem, eu quero agradecer de coração Peço que a mãe Aparecida abençoe todos vocês Que vocês quando vêm aparecendo aí, ó Talvez nós podamos se encontrar por aí, né? Numa gravação E a gente pode mandar um abraço A gente precisa mandar um abraço pra sua família Gravar você, beleza? E se tiver oportunidade A gente vai fazendo isso, beleza? Nós estamos andando aqui Eu vou sair fora daqui do pátio E vou esperar um trenzinho lá fora Ok? Então venha comigo Vamos conversando, batendo um papo aqui A cidade Aparecida, gente Tem muito lugar pra passear É muito bom Muito gostoso demais É... Vai ter outro vídeo aí Eu gravei um pouco aqui da cidade do Romeiro Passei por dentro aqui gravando É... Não fiz mais Porque o guarda me proibiu Eu não... Eu tenho que pedir ordem lá pra o setor de imprensa E eu não fiz isso Hoje não tenho É aberto E é isso aí gente A gente tá Fazendo os vídeos aqui Aparecida Mandando pra vocês Já tô aqui fora aqui Vamos aguardar o trenzinho vir Né? E é isso aí Aquele que não conhece a Aparecida A gente manda vídeo Pra aqueles que conhecem A gente manda vídeo E mata a saudade Né? Lá vem vindo o trenzinho já Já tá vindo E é isso aí gente Fica com a gente Aí Ajude a gente Divulgar nossos vídeos Isso tem bom demais Da conta Agora aí tá indo O trenzinho saiu da cidade do Romeiro Tá saindo aqui do portal E vai até Lá Na base do lado Do apoio a Romeiro Beleza? Aí tá voltando já Cheinho Tem muita gente Na cidade Hoje O trenzinho não tá dando conta Tá vindo muita gente A pé O trenzinho não tá dando conta Gente Pura incrível O trenzinho não tá dando conta E a gente tá aqui Sempre falando De Aparecida E pedindo pra Mãe Aparecida Abençoar todos vocês aí E que acesse nossos vídeos Comente Conte pros amigos aí Para nos seguir A gente aí Ajuda a gente aí Na descrição Para que a gente possa Mandar mais vídeos Pra vocês Beleza? Com a bênção Da Mãe Aparecida Eu tô indo aí Fica com Deus E tchau E até o próximo E tchau